o salve 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 galera José Nilson Games aqui na área e aí galera tudo bem com vocês firme e forte só na santa paz é o seguinte galera eu consegui esses it aqui ó para liberar o evento do assentamento vela de ignição como você sabe esse item você consegue na nova área liberada no porto vamos colocar lá para ver o que acontece então mas primeiramente galera não esquecendo esquece daquele grande like para o seu canal quem é novo no canal opa não quero e não quero e não quero quem é novo no canal meu amigo e minha amiga seja bem-vindo no canal e se inscreve para não perder mais conteúdo desse jogo quantas coisas foi o seu apoio vamos então que os jogos comecem vamos ver o que acontece como você sabe eu já consegui 10 item que pede é 10 velas de ignição para que para liberar a van consertar a van vamos ver que consertar e ver o que acontece para quem não sabe você consegue aqui nessa área aqui ó posto de gasolina um novo local liberado lá dentro mesmo vamos entrar aqui tudo entre você sabe uma e como eu não não sei como vai acontecer galera trouxe esses it aqui ó suas armas de fogo e essas armas de mão porque se encher de zumbi aqui já tô aqui pô vamos lá consertar a van só trazer o item aqui ó pronto vamos colocar pode diminuir o galera ó e dia 10 velas de ignição agora tá pedindo só duas oxe tá melhor ainda cara finalizar finalizei aí ó a próxima tarefa obtei deixa eu ver o que é que agora fala que o cano vamos passar esse maninho que ali ó também na cena tá mostrando vou falar com ela consertamos o carro logo ela vai estar na estrada certo e agora tem que fazer o que conhecendo o cano conhecer esse maluco da sua mecânica vamos ver aqui a próxima missão aí aqui ó tem que vir galera desculpa vamos ver o que eu passei aqui dentro tá vendo aqui ó tá certo aqui ó aqui ó recebeu prêmio pronto sabia que eu tava pergito aqui em alguma coisa vamos pro ato 2 a missão aqui ó primeira execução ajuda os amigos do cano desculpa tá bom então vamos ver aqui aqui você tá né galera vamos ver que estão conversando tô aqui só umas ideias só vindo as ideias ver o que tem tá tarefa concluída agora fala com o zequinha antes de partir cadê quem que esse maninho aqui será que tá aqui para baixo vamos lá esse maninho aqui deixa eu ver daqui para arrumar assentamento também diminuiu a galera pedia 20 cara agora pede menos poxa se eu souberra tinha feito isso aqui fazer muito tempo aí aí eu que liberou foi isso aqui galera que que eu faço aqui vamos ver por enquanto não faço nada ó tem nada nenhum botão para mexer aqui pode ter uma anima 8 ali aí agora apareci vamos ver que eu vou fazer aqui agora que eu atira só para segurar de atirar a arma esquenta perto aqui acho que habilidade dos bichos dos caras aí espera esfriar o negócio para tirar de novo ativar habilidade ó ó cara é rápido hein eu atiro aqui ativa a habilidade da menina tá ativa que é tipo mini jogo galera é da horinha e aí a arma esquentou e vamos lá pronto consegui olha cara consegui os itens interessantes esse aqui eu não sei para que que é mas vai descobrir para que que serve qualquer hora já já e sair ontem eu tô aqui agora já mandou ele lá no maninho aqui não entendi ó tá vendo os itens que você pega lá vem para o depósito aqui ó interessante eu vou pegar não sei pra que você vai pegar quando espaço nada vai ficar bem bastante coisa certo agora vou aqui no outro maninho esse daqui é o que é porque ajuda a gente mais de graça vou ter passar os contatos dos mano eu acho que eu vou poder comprar mais personagens para ir comigo nas áreas né vai fi e aqui ó tem que vir aqui a comprar colocar de comprar como é que você ganha aqui lá no evento comprei só ver que que vai me dar a ver também pode ser bom certo e será que tá isso agora eu tenho que comprar mais se eu quiser jogar de novo eu já comprei um problema minha primeira execução ajuda a amigos quando a saída tá dirigindo agora volto aqui é e nem complexo aqui garagem não sei para que reforma ela mas depois vai saber Deixa eu ver aqui, a minivan Aí eu começo a jogar Como eu ganhei o Lenny, ele já tá aqui na minivan Mas eu, ó Certo? A gente vai matando zumbi e pegando os itens, cara Interessante, interessante Eu gostei dessa jogabilidade É um minijogo pra você sair daquela Daquela sequência, mas vamos ver como funciona, né Ó, agora eu partiro Ó Ativa habilidade, ativa habilidade Ativa habilidade, ó Ah, o outro joga mini torreta Ativa habilidade, ativa habilidade Hum Aqui, aqui A maninha ali é bom que ela é rápida nos tiros Aqui, aqui eu acho que ela diminuiu a capacidade dos caras Olha lá Opa, esse aqui é pra que que é? Mate universal Continuar Hum, se eu quiser sair, eu saio com os itens que eu peguei Se eu quiser continuar, eu ganho mais itens, galera Interessante, interessante Gostei, galera Aí na próxima partida, eu acho que vai ficando cada vez mais difícil, né Aí a próxima já sai Vamos lá, ó lá Vai deixar mais zumbi, ó Zumbi vai ficar mais forte Se eu perder, eu acho que eu perdi os itens Aí, ó Minha arma esquenta rápido demais Você é doido? Não fiz nada aqui Caraca Ixi, o negócio ficou feio agora Ixi Olha lá, ajuda nós aí, torrenta Boa Atirou em área, ó Ai, sentar pra lá, infeliz Aí, vitória Aí, eu já ganhei esses itens Se eu quiser sair Eu consigo sair Não dá pra continuar mais Pronto, missão completa Aí, como você sabe, né, galera Fica aqui os itens que a gente ganha Aqui, eu venho aqui Já vou pegar tudo Agora tem que falar com o outro maninho, certo? Com o que é que eu tenho que falar? Ah, tá aqui dentro Aqui, acho que aqui que organiza a missão, aí, ó Expedição, duelo, campanha Eu tenho que ver o quê, ó Em breve Então, o que tá liberado no momento é só isso aqui, ó Aí, aqui tá onde você vê os itens que você vai ganhar, tá vendo? Interessante, né? Galera Agora eu vou nessa Fica doce com Deus aí Não esqueça de dar aquele grande like pra inscrever no canal Quem é novo no canal, meu amigo, minha amiga Seja bem-vindo Se inscreve pra não perder Mas com todo esse jogo Contra as forças Eu sou o Lucas, apoio E fui!